O gato siamês é uma raça muito popular e adorada em todo o mundo. Aqui estão algumas informações sobre eles. Origem A raça de gato siamês é originária do antigo reino do Sião, atual Tailândia. A partir de 1880, esses gatos começaram a ser comercializados em remessas para o Reino Unido e, posteriormente, para os Estados Unidos. Características físicas Os gatos siameses são pequenos, mas possuem uma musculatura forte e um porte elegante e proporcional. A cabeça apresenta um formato triangular perfeito, com feições delicadas e carismáticos olhos azul turquês ovalados. A pelagem é curta, macia e densa, com pelos finos e brilhantes. Personalidade Bastante carinhoso, o gato siamês está entre os bichanos mais famosos do mundo. Ele adora receber a atenção dos tutores e, portanto, não abre mão dos momentos ao lado da sua família humana. E todo o carinho e amor dado aos felinos é recompensado com muita lealdade e diversão. Cuidados Como um bichano que adora atividades de lazer, o gato siamês puro raramente fica parado. Ele é extremamente brincalhão e é capaz de se entreter por horas com o seu brinquedo preferido. Espero que essas informações ajudem você a conhecer melhor a raça siamês. Tchau. 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 Tchau.